Neste fim de semana começa a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Nós vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, uma boa noite para você. Bom, qual que é o objetivo dessa viagem? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos vai ter três dimensões. Uma dimensão econômico-empresarial em Nova Iorque, uma dimensão política em Washington e uma dimensão ligada à área de ciência, tecnologia e inovação em São Francisco, na Califórnia. Agora, Paulo, e nessas três cidades, qual que vai ser a agenda da presidenta Dilma Rousseff? Bom, Aline, em Nova Iorque, junto com empresários brasileiros e norte-americanos, a presidenta Dilma Rousseff apresenta a segunda etapa do programa de investimento em logística, que foi lançado neste mês aqui no Palácio do Planalto e prevê investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais na área de infraestrutura aqui no Brasil. Em Washington, a capital dos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente norte-americano, Barack Obama, na Casa Branca, onde vão ser discutidos temas da agenda bilateral, como em energia, defesa e educação. Também estão previstos anúncios em direitos humanos e previdência social e uma declaração conjunta dos dois países, reforçando a importância de que a conferência sobre o clima, que vai acontecer em Paris, na França, em dezembro deste ano, traga resultados concretos em relação às mudanças climáticas. Já em São Francisco, na Califórnia, a presidenta Dilma Rousseff vai conhecer a Universidade de Stanford, a NASA, a agência aeroespacial dos Estados Unidos e empresas da área de tecnologia da informação. Tá certo. Agora, Paulo, e qual a importância dessa viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos? Bom, Aline, ali na importância econômica, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo, ficando atrás apenas da China, e é o maior investidor estrangeiro direto na economia brasileira, com 116 bilhões de dólares em áreas como o setor bancário, a indústria do petróleo e também a questão da indústria automobilística. Essa visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos tem uma importância política. Ela representa uma retomada de diálogo político bilateral no mais alto nível e uma retomada de contatos em áreas como comércio, economia, debates sobre temas relevantes da agenda internacional, sobre temas bilaterais, e, sobretudo, porque haverá a oportunidade para que a presidenta apresente a diferentes interlocutores, inclusive na área financeira, na área empresarial, o plano de ajuste fiscal que o Brasil está atravessando e, sobretudo, que transmita a mensagem da importância no contexto dessa retomada de relações da captação de investimentos norte-americanos. Agora, sob a agenda propriamente dita, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a presidenta Dilma chega no fim da tarde deste sábado, dia 27 de junho, a Nova York. Permanece na cidade dia 28 e 29 com esses encontros com empresários brasileiros e norte-americanos. No dia 29, segunda-feira, segue para Washington, onde, na terça-feira, tem este encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca. Neste mesmo dia, segue para São Francisco, na Califórnia, onde, na quarta-feira, dia 1º, cumpre esta agenda e retorna ao Brasil. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassalva. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.